E vem cá, Renato, qual é a sua visão de futuro? Não nos próximos meses, mas anos à frente. Você acha que o Bitcoin eventualmente pode virar também uma ferramenta monetária de troca? Uma moeda mesmo? Você acha que vai ser alguma outra? Ouro é uma moeda? Ouro é uma moeda para você? Para mim, o ouro é um dinheiro mais perfeito em todos os cinco critérios aristotélicos do que qualquer moeda de Estado. O ouro tem salabilidade no tempo e no espaço. O real não tem salabilidade no espaço. A grama de ouro, quando lançou o plano real, era R$10,11. Agora é mais de R$300, não é isso? Sim. Mas assim, para trocas no dia a dia, acho que seria aquela rede Lightning, no caso do Bitcoin. Mas eu faço trocação em Bitcoin diariamente. A questão é que as piores moedas circulam mais. Se você for em qualquer cadeia, se você for agora em qualquer guerra, em qualquer trincheira, o pior cigarro, a pior comida circula mais, não é isso? Se você recebesse metade do seu salário em dólar, metade em Bolívia, você ia gastar o quê primeiro? Lady Gresham, não é isso? A pior moeda vai sempre circular mais enquanto ela existir, não é? É um fato. É um fato, é verdade. Eu vou guardar a moeda que vale mais, não é? Concordo, concordo. E aí, falando aí de estados e, enfim, como tudo isso se encaixa, você, qual que é a sua visão hoje? Você acha que a gente caminha aí para o mundo com inteligência artificial, se tornando também cada vez mais importante? Os estados virando um grande irmão, praticamente, que está em todos os lugares, controla tudo. Você acha que o Bitcoin e as criptos, em geral, vão conseguir se manter como uma reserva que fique às margens do mercado e dos entes públicos? Ou em algum momento você acha que isso pode ser algo que eles vão para cima? e, igual com ouro também, já tiveram vários casos na história que iam atrás do ouro das pessoas, né? E tomavam o estado tomando. Eles vão tomar. Alguns países vão tomar o Bitcoin das pessoas. Os Estados Unidos eu acho que vai tomar. Agora, a questão é que tem um coroa que foi orientador do Obama, chamado Cass Sunstein. Ele teve várias sacadas fodas. É um comunista, mas é um comunista intelectual. Teve várias sacadas, inclusive na onda bolha. Ele, no início da década de 90, previu que esse lado de internet e tal ia gerar um sectarismo sem precedentes. Mas, há 20 anos atrás, a conversa da maneira dos adultos, a alimentação, o modo de vida era mais semelhante, porque o cara consumia a mesma informação, ouvia o mesmo rádio. Eu não sei dizer nenhum jogador de nenhum time de futebol. Eu não sei dizer o nome de um jogador de time profissional. Eu não sei que gol a medalha, nada disso. Hoje em dia, se você quiser só consumir conteúdo extremista islâmico, você consome, né? Se você quiser só consumir material pedófilo, pederasta, você só consome material pedófilo, pederasta. Se você quiser só consumir material de Opus Dei, de aquele católico que acha que anticoncepcional é pecado, você só consome isso, né? E isso também fica expresso na alimentação. Nunca houve mais gente carnívora, vegana, coisas que são extremas. Isso não acontecia no passado. Todo mundo tinha a mesma alimentação parecida, cultura parecida, vocabulário parecido. A mesma coisa vai acontecer com os países. Isso já era previsto no livro, inclusive, chamado Sovereign Individual, Indivíduo Soberano. Os países com sua erosão fiscal, com a sua capacidade de arrecadar, os países maiores, eles tendem a ser mais totalitários, e os países menores, como Paraguai, Uruguai, Panamá, Salvador, que tem Lendtex, o cara do Nubank não mora, porra, no Uruguai e vem no Brasil despachar toda semana para não pagar nada, porque o Uruguai não tributa as atividades fora do território dele, como Paraguai, como Panamá, como Salvador. Os países menores tendem a abrir as pernas, e os países menores tendem a fechar as pernas. Não existiria um paraíso sem infernos fiscais e regulatórios. A tendência é os países maiores se tornarem infernos, Coreia do Norte joga duro, e os países menores se tornarem paraíso. Agora, quais vão ser infernos, quais vão ser paraíso, a gente vai saber nos próximos anos aí. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode seguir o exemplo da Venezuela do Norte ou da Venezuela do Sul, da Argentina ou da Venezuela. Talvez a hiperinflação em quatro, cinco ou seis anos. Aparecer um Milley aqui. Os Cristina não podiam ter matado o Milley, eles não mataram o ministro, o juiz no meio da rua, na frente de todo mundo. Eles podiam matado qualquer um, não podiam os juízes do Cristinairista lá, não podiam ter fraudado a eleição, dito que a candidatura de Milley não valeu. Eles deixaram. Os juízes, os promotores, a máquina inteira Cristinairista, quer receber o salário dele dolarizado nessa merda lá que eles estão recebendo. O professor universitário Cristinairista, que há dez anos atrás ganhava o dobro do professor da Federal aqui do Brasil, está ganhando mais ou menos que o professor da Federal do Brasil. O juiz comuna lá, que ganhava mais que o juiz daqui, está ganhando mais ou menos que o juiz daqui, está ganhando três, quatro vezes menos, não é isso? Vai ter uma hora que o juiz e o professor de Federal, petista, e o juiz petista vai querer que o PT vá pro caralho, não é isso? Tem quatro fases da revolução, que é a tomada de poder, que foi o mensalão petrolão, não é isso? Tem as expurcos, que é a eliminação da oposição que eles estão fazendo agora, quem doou pra Bolsonaro perdendo com o comissionado, tudo mais, acabando com a vida da galera. Aí depois vem a contra-revolução. Quando eles acabarem, Bolsonaro morrer, foi pra cadeia, foi enrabado na cadeia, aí eles vão começar a brigar o mais comunista e comunista, não é? Quem matou Trotsky não foi americano nem alemão, não é isso? Aí eles vão começar a se matar entre si, e aí o processo revolucionário acaba com a normalização. A revolução francesa com a desmoralização, terminou com o Napoleão, a da União Soviética lá foi com o Stalin, geralmente termina, praticamente coronando o cara imperador como se fosse o mais ainda, com mais poderes, mais centralização de poder do que era no início do processo. Eu acho que vai acontecer isso. A tendência no Brasil é acontecer nas quatro fases da revolução. Eu acho que com dois, três anos de hiperinflação, quando nossos filhos experimentarmos o que a gente experimentou na época de Sarney, de hiperinflação, do que aconteceu entre 88 e 94, bicho, aí a galera vai dizer, chega. Eu conheço gente que deixou de ser juiz federal pra ser advogado. Quem mais se lasca na hiperinflação é servidor público, precisa de lei pra aumentar o salário do cara. Profissional liberal, não aumentar o salário, ele que sai fora e vai fazer outra coisa no mês seguinte, né? Sim, é um fato, é um fato. Então, você acha que esses estados, nações menores, geograficamente menores, podem ser os estados que futuramente se tornarão aí os epicentros aí dessas pessoas, pessoas como você, como eu, como a Flá, prestadores de serviço, pessoas que investem e que o mundo é o quintal, né? Se você estiver em um país que faz tudo contra você, existe um risco de tomar o seu patrimônio, você pode, de repente, morar no Uruguai, um Paraguai, um Macriana. O livro do Bigode foi publicado quase 10 anos antes de começar a morrer judeu, não é isso? Tem um judeu otimista que ficou lá, tem um judeu pessimista que sobreviveu, não é isso? Sim. E tem uma outra questão, né, Edu e Renato? Na hora que você começa a captar o dinheiro de barato de pessoas do mundo todo, você acaba, a tendência é que você fique protegido, porque ninguém vai querer atacar o país onde o seu dinheiro está investido, está colocado. Então, você acaba se protegendo. Na Suíça, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né, Renato? Não entendi o que você disse, Edu. É o caso da Suíça, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É porque ninguém invadiu a Suíça, não? Os alemães invadiram a Hungria, que era aliado, bicho. A Rússia invadiu vários países. Como é que os caras invadiram a Suíça, não? O comércio civiliza. Inclusive, tem escrito por indigenistas, Rondon e tudo mais. Como é que o português civilizou o índio? Você nem falava o idioma do cara, você dá presentes ao cara. Aí, depois, você começa a diminuir a quantidade do presente até ele colocar uma coisa equivalente. aí você vai aumentando dependendo do presente que ele lhe dá. E na hora que você fizer uma tradição de troca, ele já não lhe mata mais quando você pisar ali. Ele vai matar o cara que tá fornecendo as coisas a ele? É exatamente isso. É exatamente isso. Você civiliza um índio canibal, porra, assim? Você faz um índio canibal tolerar a sua presença, não é isso? No território dele? É?